Olha, agora um alerta também, viu? No final do ano, mais de 700 detentos foram beneficiados com a saidinha temporária para comemorar aí as festas de Natal, Ano Novo, com a família. Mas desse total aí, pelo menos 4% dos presos não retornaram aos presídios do Estado. Inclusive, tem foragido da Justiça aqui em Três Lagoas. A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul informou que dos 96 presos que cumprem pena no regime semiaberto em Três Lagoas, na Colônia Penal Industrial Paracelso de Lima, Vieira Jesus, um deles não retornou ao sistema prisional durante a chamada saidinha temporária de fim de ano. Em Mato Grosso do Sul, a vara de execução penal do interior permitiu a saída de quase 800 detentos. O prazo de retorno desses presos encerrou no dia 7 de janeiro. O problema é que dos 776 presos beneficiados com a saidinha temporária em todo o Estado, 27 deles ainda não retornaram. Um desses detentos é um preso daqui do regime semiaberto de Três Lagoas. Conforme a vara de execuções penais, o detento deve cumprir alguns requisitos para ter o benefício da saída temporária. Além do bom comportamento, não pode ter cometido falta grave na prisão e já deve ter cumprido pena pelo período mínimo de 30 dias. Também deve fornecer comprovante do endereço, onde poderá ser encontrado durante o período em que estiver fora do sistema penitenciário. Os presos não poderão frequentar bares, boates e nem ingerir bebidas alcoólicas. Entre as 6 da tarde e as 6 da manhã, também deverão permanecer nas suas casas. Os presos que não retornarem no período determinado são considerados foragidos da justiça, segundo a AGPEN. Conforme a lei, os presos em regime semiaberto têm direito a 5 saídas ao ano. Para ter o benefício, eles precisam ter o cumprimento mínimo de 1 sexto da pena, se ele for primário, e 1 quarto se ele for reincidente. Obrigado.